trabalhou fora do país e um dia decidiu que era hora de parar completou 40 anos e voltou para o país dele sem esposa, sem filhos, sem nada mas o dinheiro no bolso comprou uma casa na praia, uma casa no sítio é verdade o que eu estou contando, é real e disse para a mãe dele, mãe, agora eu vou aproveitar a vida e naquela semana sentiu um apontado no coração procurou o médico, o médico disse, o senhor estava morando fora do país, alguma coisa? e ele disse, sim, eu estava morando em um lugar muito frio aí o médico disse, isso é aclimatação, fica tranquilo, vai para casa e descansa foi o que ele fez, foi para casa, mas descansou para sempre nem um centavo que ele viveu a vida inteira batalhando foi junto com ele tudo o que ele fez foi para aproveitar 5 dias de uma semana assinando documentos e papéis de imóveis que ele nunca sequer usou e morreu sabe por quê? porque a prioridade nunca foi a correta a prioridade nunca foi a certa e eu vou te dizer, está cheio de gente correndo atrás daquilo que apodrece está cheio de gente correndo atrás daquilo que estraga perde a graça posso te contar uma coisa, meu lindo? compra uma Ferrari 2019 compra, ano que vem será 2020 e o seu carro será usado compra uma casa nova daqui 5 anos ela será usada agora, experimente valorizar aquilo que é prioridade case com uma mulher linda case com um homem cheio de Deus daqui 5 anos será o seu marido daqui 5 anos ainda será a sua esposa ei, tenha filhos daqui uns dias você vai ouvir alguém dizendo assim papai tudo bem com você? cuide deles ame-os primeiro ei ame a Jesus sobre todas as coisas sobre tudo e priorize as coisas certas porque as coisas certas normalmente Jesus dá as coisas erradas normalmente é sempre a gente que está correndo atrás as coisas mais Obrigado.